Estamos lá, e para a alegria nossa, trazendo sempre novidades para você. São duas mulheres, uma falando sobre literatura, sua primeira obra pessoal, e a outra falando como terapeuta que é sobre oportunidades que nós temos de cuidar da nossa saúde, com alternativas técnicas que necessariamente não acabam fazendo com que o nosso organismo fique intoxicado com as drogas que nós tomamos, não é mesmo? Os remédios que nós tomamos. Mas vamos para a nossa reflexão. Uma reflexão que, embora seja curta, ela, na verdade, o é, como eu poderia me expressar, profunda. Porque sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces, sem prioridades os sonhos não se tornam reais. E sonhar é importante, por isso sonhe, trace metas, estabeleça prioridades, mesmo que você corra riscos para executar seus sonhos. Porque melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Ser feliz não é ter uma vida perfeita. Quem é que tem essa vida perfeita? Ninguém. Mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor, o protagonista da própria história. Esta é uma colaboração do Robertinho da Perua. Muito obrigado, Robertinho. Continue escrevendo para a gente e, na medida do possível, a gente vai passando para os nossos telespectadores e também os nossos internautas. E agora nós vamos para os nossos informes. E hoje nós temos um informe de um vídeo que nós recebemos. O Jairzinho, sua esposa, estão lá em Nova Iorque. O Jairzinho é o filho do Jair Rodrigues. Ele que é compositor, cantor, a esposa é atriz. E ele tem uma mensagem muito bonita. E eu gostaria de convidar você para poder acompanhar. Pessoal, olha essas coisas, né amor? Nossa, aqui já... A gente acabou de sair daqui, ó. Daqui dos Correios. Na agência dos Correios, normal, em Nova Iorque. A gente foi atendido por um anjo, uma senhora. Nova Iorque geralmente é conhecido pelas pessoas serem namoradas, né? Está todo mundo na correria. Ela olhou para a gente assim, né? Ela já estava atendendo duas meninas antes, falando de amor, falando para ver sua viagem dela. Quando a gente chegou, ela fez uma vez... Ela chamou os anjos, ela falou que o dia seja lindo. Ela fez uma das coisas mais maravilhosas e falava, spread the love. É, espalhe o amor, envia-se, compartilhe. Mas era de um nível de presença, assim, uma mulher trabalhando no Correio. Eu virei para ela e falei assim, olha, você realmente fez a diferença no nosso dia. Eu fiz a diferença no dia com vocês. Era aí que então eu vou fazer um pouquinho mais. Aí ela foi lá e pegou duas águas. Pensando, ela é benzida, porque ela é no nível de amor, de beijo, né? Aí no fim ali do processo, né, que a gente veio fazer um negócio aqui rápido, ela pegou e falou assim, olha, espalhem o amor. Não deixe parar em vocês. Espalhe o amor. Nossa. E aí a gente decidiu fazer esse vídeo porque isso é tão importante e tão necessário espalhar o amor em situações corriqueiras, né? Você não precisa estar num lugar especial para abençoar alguém ou para... Para se abençoar nisso de tudo. Ela era a benção em pessoa, né? É. Ó, eu estou com uma alma leve. Eu estou abençoada. Ela abençoou a gente. Vamos espalhar amor aí. Não deixa parar em você também, não. Espalhe o amor, a alegria, porque isso faz a diferença na vida de todo mundo. E nas coisas ordinárias, assim, o cara que você vai encontrar agora na esquina, na calharia. Exatamente. Beijo. Obrigado. Ela é uma actriz do Brasil e eu sou um músico, então você está sempre tentando expandir a amor. Sim, em nossas artes, em nossas vidas, o mais importante é o que é usual. Sim, e isso é todo dia comigo. Eu tento, eu te disse, aquele dia que eu não me sinto bem, eu vou escutar, porque eu sou humana e eu não quero ser fãs para ninguém, não quero ser fãs para ninguém. Você que é colecionador ou amante da boa música, principalmente os vinis, né? Aquele disco vinil, Bons Tempos, da Vitrolinha, da Rádio Vitrola, que maravilha. Pois é, você que é colecionador e amante da boa música, como eu já disse, Henrique é um deles. O Henrique é um desses que gosta do vinil. Existe inclusive lá no Teatro Municipal o Clube do Vinil, não é isso? Então, se você é uma dessas pessoas, gosta desse tipo de música, não é isso? Entre em contato com o celular e o WhatsApp que está aí na tela. Você pode adquirir quantas peças desejar. E eu tenho certeza que você vai ficar satisfeitíssimo e satisfeitíssima. Quer que eu repita o celular que está no ar aí? É o 991335989. Liga lá. Vai estar do outro lado uma pessoa muito simpática para atender você e, de repente, você adquirir essas joias, verdadeiras peças preciosíssimas. Mas veja só a nossa campanha Alívio à Fome, do Lions Clube Bouro Norte. Estamos na luta e agradecemos aos anjos da guarda, dos amigos que nos ajudam enviando pics e esses pics são eles todos transformados, né? Porque são autorizados a comprar o macarrão parafuso. Já foram conseguidos, conforme as fotos que você vai observando, conforme eu vou falando aqui, 76 pacotes de macarrão parafuso. Carlos Alberto Alves, você que faz parte do Lions, junto com toda essa equipe que são vários Lions distribuídos em Bauru, parabéns. E que Deus abençoe cada um de vocês que sempre estão pensando no próximo. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru, porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB 25 anos. Você pronto para a vida. Hoje estamos com o estúdio mais florido do que sempre. Olha só que beleza. FIB 25 anos. Essas duas amigas que a gente tem um carinho muito grande por elas. E que são de atividades relativamente diferentes. Mas que ambas, com certeza, traz importantes revelações para você que nos acompanha no planeta. Já que nós vamos tanto pela TV FIB como também pelo YouTube. Perfeito? Eu tenho mais próximo a mim a Luísa Carvalho. Hoje ela diz com boca cheia. Escritora. Traz a sua primeira obra para mostrar para a gente aqui. E, ao lado da Luísa, nós temos a Rose Gaspar. E ambas já participaram de programas nossos. Mas em situações diferentes, com temas diferentes e sempre trazendo coisas boas para nós. energias positivas para o nosso programa. Isso que é muito importante. E eu gostaria de começar com a querida Luísa. Porque ela está, sim, não conseguindo se conter dentro de si para poder falar da sua primeira criação pessoal. Ela já participou de várias antologias. Mas agora é o primeiro livro em que só ela, Luísa Carvalho, tem a oportunidade de participar. Então, eu pergunto para a Luísa. Luísa, seja bem-vinda antes de mais nada, como também bem-vinda seja a Rose. Mas sua primeira obra individual, onde você se inspirou para escrevê-la? Quanto tempo demorou para que ela fosse realizada? E o que dizer a respeito do título escolhido? Que parece realmente, assim, ser bastante, diríamos, inédito para um título de livro. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu convite. É uma honra estar aqui com você e, principalmente, para vir falar do meu primeiro livro solo. Como você mesmo disse, estou muito alegre, muito feliz, muito radiante por essa conquista, né? De um projeto já de sete anos, né? Que finalmente eu consegui realizar esse sonho. A minha inspiração, como você falou, vem lá da infância, das primeiras lembranças. Eu digo que não são memórias. Eu não gosto de falar de memória, eu gosto de falar de lembranças. Porque lembranças remontam a coisas alegres, né? Memórias não. Memórias vem aquele... engloba tudo. Triste, né? Então, assim, eu prefiro falar de lembranças. Então, eu fui lá naquele uterino, né? Aquela viagem uterina para trazer essas lembranças tenros, né? O livro, ele se divide em três partes. A primeira, a infância. A juventude. E depois, um pouco, né? Na terceira parte, já a vida adulta. Bem pouco eu falo da vida adulta. Porque eu trabalhei mais a questão da infância mesmo. As primeiras lembranças. O título, ele é bem curioso. É... Parede Caiada. Até hoje, eu fico imaginando assim, né? Como... Como que eu iria chamar esse livro, né? Então, a gente tem várias, várias... Vai pondo... Escrevendo. Título um, título dois... Cheguei até oito títulos. E, finalmente, eu optei por parede Caiada. Porque ele lembra na... Quando eu nasci numa fazenda, as casinhas da colônia eram de madeira e eram caiadas, né? E, na época, o caiar era como se fosse uma detetização. Eu não sabia disso, claro, né? E, conforme o tempo ia passando, as casas tinham goteiras. A chuva ia... Essas goteiras iam manchando essa parede Caiada, né? E, nessas manchas, durante a noite, na luz da lamparina, do candeeiro, ou daquele bico de luz bem fraquinho. Então, eu via aquela parede toda manchada e, ali, eu via desenhos. Eu criava um mundo todinho meu, né? Então, foi dali que surgiu a ideia do parede Caiada. Que beleza! Bom, agora, passando dessa verdadeira... Esse verdadeiro conto de fadas pra nós aqui, da nossa querida Luísa, nós vamos para uma preocupação muito grande, principalmente nos dias de hoje, né, gente? Que é a nossa saúde. Como mantê-la? Como evitar a doença? Tantas informações, e muitas delas conflitantes. Pode isso, não pode aquilo. Pode aquele outro, não pode isso. E, de repente, uma terapeuta integrativa, como a Rose, pode nos ajudar nesse sentido. Como poderia nos orientar em termos mais à miúde sobre saúde, Rose? Seja bem-vinda também. Eu agradeço pelo retorno. É sempre um prazer. Eu acho que tudo começa pela nossa alimentação, né? O que entra pela boca. Isso é o principal. É a comida, é a água, principalmente, né? Água de qualidade. Porque a gente consegue ficar até cinco dias sem comer. Mas sem água, somente 48 horas. Esse é mais importante. Mais de 70% do nosso corpo é feito de água. Então, a qualidade dessa água é muito importante. E os alimentos também. Hoje em dia, a gente desembrulha tanto e temos que ter atenção para isso. Na verdade, o que a gente precisa é descascar mais. São alimentos naturais que a gente mesmo prepara. Pondo a nossa energia ali, o nosso carinho, o nosso amor, os nossos temperinhos. Aqueles temperinhos que a gente aprendeu com a mãe, com a avó. Voltando, fazendo um paralelo com a Luísa, né? Com as lembranças dela, a gente pode integrar isso aqui. Nós podemos usar esses temperinhos caseiros que a gente traz desde lá de trás. De repente, ter uma hortinha em casa. Nem que seja em vasos, se a gente mora em apartamento. Mas a alimentação é o principal. Uma alimentação de qualidade. E procurar desintoxicar de metais pesados. De coisas que a gente absorve até pelo ar. Ou por produtos químicos. Ou alimentos que a gente come que vem cheio de nitritos, nitratos. E tantas coisas que nos fazem mal. Então, o que a gente precisa é desinflamar o corpo. Porque a inflamação do corpo é que traz as doenças. E hoje já se sabe que o segundo cérebro é o intestino. Então, essa desinflamação do intestino é o principal. É prioritário para ter uma boa saúde. Seja em que parte for. Sejam doenças mentais, emocionais, físicas. Tudo passa pelo intestino. Nós precisamos desinflamar o intestino. Evitar a permeabilidade desse órgão. Desses tecidos. Muito bem. Gente, esse tema daria para levar 3, 4, 5 programas. O programa tem que ser rápido. As respostas têm que ser objetivas. Então, já passamos para a Luiza. Perguntando para ela. Após o lançamento recente do livro. Foi um sucesso. Nós, infelizmente, não pudemos estar lá presente. Mas ficamos sabendo do sucesso que foi. E eu gostaria de saber dela. Como eu que não pude estar lá no lançamento. Se ela já pensa em fazer uma noite de autógrafos. Para que a gente possa ter esse contato mais direto lá com o livro. Como a gente está tendo a oportunidade de tê-lo aqui no programa. Mas que é diferente do estúdio. E das pessoas que foram lá. Amigas. Conhecidas. Outras escritoras. Outros escritores. Prestigiando a nossa querida Luiza Carvalho. É. Realmente. O lançamento foi uma coisa muito feliz para mim. Foi uma satisfação enorme. É claro. Quando a gente organiza um lançamento. Eu já participei de algumas. Como você sabe. Sérgio. De antologias. E eu ajudei a organizar o lançamento. É uma emoção. Só que quando você tem o teu filho na mão. É diferente. Né. Então assim. É lógico que a gente sempre faz a organização. Esperando que vá bastante gente. Mas eu digo que foi uma grata surpresa. Quantas pessoas estiveram ali comigo. Quantos abraços. Quantos afagos. E quantos autógrafos. Que delícia né. Ver aquele pessoal ali. Aqueles amigos e amigas. Me olhando no olho. A fila para o autógrafo. Foi maravilhoso. Então parei de caiada. Chega. Com uma. Ótima receptividade. É. E agora eu já sonho. Reviu. Sérgio. Eu já sonho. É. Em contemplar. Aquelas pessoas que não puderam. Assim como você. Que não puderam estar ali comigo. Naquele momento. De alegria. De confraternização. Eu. Vou. Amadurecer a ideia. Né. Vou arrumar um outro lugar. Aconchegante. Quanto. Foi. Né. No. No. Lançamento. E. E. Aí nós vamos estar divulgando aqui. No nosso. Programa. Na TV Fib. E também. No Youtube. Com certeza. Certo. E eu gostaria de saber. Da. 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 Você pode classificar os benefícios e se você tem resultados comprovados cientificamente da água coloidal, prata, ouro, cobre. E em termos de custo-benefício, o que você destacaria, Rosi? A água, a gente pega uma água de boa qualidade e através de um aparelho é colocado partículas de prata, de ouro ou de cobre, um dos três. Essas águas foram muito usadas quando ainda não se conhecia antibióticos, mas até hoje são muito usadas com muitos benefícios. Elas são antivirais, antifúngicas, bactericidas, antibióticas e elas vêm tirando toda essa inflamação do corpo, trazendo um aumento da imunidade. Então, conforme nós passamos há uns anos atrás por questões respiratórias, de doenças, se você puser uma gotinha da água coloidal prata no nariz, e se você tiver com algum micróbio, algum vírus, ele já é exterminado. Então, limpa, gente. E também você pode tomar todos os dias a água coloidal. Pode fazer uma limpeza com a prata, depois de alguns meses utilizando, pode entrar com a ouro. Então, são águas muito benéficas e baratíssimas, muito baratas. Aí que entra o custo-benefício, né? Quer dizer, além de fazer bem de barato, realmente. Realmente. Luísa, como a obra pode ser adquirida? Ela está sendo, a princípio, por mim, né? As pessoas, para ter acesso, para adquirir o Parede Caiada, diretamente comigo, né? Pelo meu WhatsApp, né? Cai no ar, inclusive, né? Que é a chave Pix, né? Que é a mesma chave Pix. Certo. Dizer que é uma alegria, cada vez que a pessoa entra em contato e pergunta, como eu posso adquirir seu livro? É uma satisfação tão gostosa, né, Sérgio? É um sonho, assim, realmente. E futuramente você pretende utilizar também sites que... Sim. Podem ser adquiridos por esses sites? Sim. A editora, que é a selo plant, né? Da Canal 6, eles têm esse trabalho, né? De... Como se fosse um pool, né? De sites. E futuramente, eu não sei quando, mas eu vou passar isso para você depois também. Que a gente vai publicar aqui com o maior prazer. Ele vai poder ser adquirido pelo site. Um exemplo, né? A grosso modo, assim, eu não sei exatamente qual. Como se fosse uma Amazon, um Mercado Livre, uma Galú, mas eu não sei exatamente quais. Depois que eu vou ter, é só para eu exemplificar. Perfeitamente. E a gente entendeu a intenção da Luísa. Sim. Facilitar o acesso ao parede caiada. Perfeito? Rose, quais os benefícios das técnicas energéticas para aumentar a imunidade e a saúde de uma forma geral? Na verdade, tudo vem de dentro para fora. E mesmo que nós comamos bem, que nos alimentemos adequadamente e nos preocupemos com a parte física, a gente não pode perder de vista a parte emocional, mental. A gente tem que estar bem energeticamente. Então, a gente tem que cuidar das nossas crianças internas, né? A Luísa fala tanto das lembranças de quando era criança. Essas crianças internas, aspectos nossos do passado, tem que estar bem, estarem bem resolvidos para que nós fiquemos bem também. E fora isso, alimentação, como a gente havia falado. Então, existem várias técnicas energéticas hoje em dia que possamos... Pode dar alguns exemplos práticos para a gente? Pode. Nós temos a constelação familiar, que é fantástica. Frequências de brilho, reiki, alinhamento energético. É o trabalho com a criança interna ferida, quando ela não está bem. Porque para que o adulto fique bem, essas crianças internas têm que estar bem também. Perfeitamente. Tudo isso é importante. Agora, as pessoas que porventura queiram ter mais informações com você, ou mesmo passar por essas experiências, através dessas diferentes técnicas energéticas. Como é que pode fazer, Rosi? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, pelo telefone. Qual que ele é? É o 14, o DDD, 997278717. Perfeito. Depois, então, o Henrique coloca para a gente no ar. Isso está aí para você, tá? Voltando para... E olha como o tempo passa, né, Rosi? Já está faltando só alguns minutos para a gente encerrar o programa. Voa o nosso programa. Graças a Deus. Sinal de que é bom, né? Sinal fica aquela coisa puxada, esticada, tal. Quase que não demora. Considerações finais suas, Luísa, com os nossos agradecimentos pela sua presença e os nossos cumprimentos por esta obra maravilhosa, Parede Caiada. Sérgio, obrigada pelo seu carinho, né? Obrigada por estar colocando Parede Caiada em contato com os meus futuros leitores, né? E agradecer àqueles que já estão lendo Parede Caiada. Eu já estou tendo, assim, retorno de alguns leitores. Isso está sendo muito gratificante. E dizer que foi um sonho realizado. Agradecer você novamente, né? Por estar aqui, por estar colocando Parede Caiada em conhecimento para as pessoas. E dizer para você, caso queira, entre em contato comigo. Vai ser um prazer. É claro, a gente tem que comercializar o livro. Tem que pagar o livro, né? A gente não tem jeito. Mas, assim, é um prazer enorme você entrar em contato comigo para eu poder entregar em suas mãos o Parede Caiada. Muito bem. E agora as considerações finais da Ros, que tem vários assuntos para abordar, mas principalmente aí falando sobre a água coloidal nesse momento em que nós estamos abordando sobre isso e os instrumentos alternativos que podem também trazer o bem-estar para todos nós. Então, Sérgio, é muito importante a gente lembrar que todas essas técnicas integrativas energéticas da água coloidal... Principalmente na odontologia, né? Que recentemente você teve, inclusive, até uma mensagem a respeito disso, né? É. São técnicas que estão deixando o motorzinho inconveniente de lado. Porque tem como eliminar a CARE sem o uso de motorzinho. Com menos de um real ficaria isso de custo. Claro que aí o dentista tem todo o custo dele e tal, não sairia só isso. Mas mesmo assim é bem mais barato, mais rápido, coisa de cinco minutos está resolvida a questão no dentista. E fica mais acessível e bem menos invasivo, né? E essas técnicas integrativas, elas são muito boas porque elas não têm efeito colateral. Ninguém sofre com outras questões. Porque muitas vezes a gente toma alopatia, resolve uma coisa e às vezes dá um efeito rebote, né? E com essas técnicas, não. Gente, nós queremos agradecer imensamente tanto a Rose Gaspar como a Luísa Carvalho que vieram fazer com que nosso programa pudesse, mais uma vez, poder levar novidades para vocês, poder levar as coisas boas que estão acontecendo em meio a tantas coisas ruins que a gente, por diversas plataformas, diversas mídias, a gente acaba recebendo, né? Elas existem, infelizmente, sim. Mas existem coisas boas, nós estamos mostrando no nosso programa. Não é mesmo? Então, muito obrigado às duas convidadas e muito obrigado a você que nos dá essa sua presença sempre garantida para estímulo maior que continuemos na nossa caminhada. Até!